Muito em breve eu irei pra muito longe Bem distante das tristezas deste mundo Onde as lágrimas que molham o meu rosto Nunca mais terei que enxugar Onde o descanso Onde o descanso A me espera Onde a vida Onde a vida Nunca se encerra Voarei Além do céu Além das estrelas Voarei alto Como um pássaro Com as aviões Voarei Voarei Em direção Da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar com meu Senhor Lá em Senhor Ansioso eu espero este dia Onde muitos que já foram Vou rever Sei que este dia não Não vai demorar Pois sinais já anunciam sua volta Ah, como eu quero Ah, como eu quero Ir pra meu novo lar Ah, como eu quero Meu Jesus encontrar Voarei Voarei Além do céu Além das estrelas Voarei alto Como um pássaro Com as aviões Voarei 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 Em direção Da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar com meu Senhor Voarei 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 Em direção Da minha pátria Com os milhões de salvos eu vou Me encontrar com meu Senhor Loêncio 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 Amém